Música Vai acontecer o sobrenaturão Vai acontecer o suízo final Muitos não vão entender Na terra vai parar A imprensa não poderá dizer Aonde o povo está Mães que estão aflitas, onde estão os filhos? Amigos que estão em lá nos perdoar Na maternidade as crianças subindo Mas com o gozozinho e o povo vão chorar Amigos que estão em lá nos perdoar Todos são igreja pra se lamentar E são tudo que desejamos ter ruído Locados, abridos, chorando, gritando Pois só eles sabem onde é que ele está A igreja subiu e o povo subiu E aquele que foi salvando o seu estado A igreja subiu e o povo subiu E somente o desviado pode explicar A igreja subiu e o povo subiu E aquele que foi salvando o seu estado A igreja subiu e o povo subiu E somente o desviado pode explicar Aleluia! 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 Amém. 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 Boa tarde, senhoras e senhores. Uma bênção, esses jovens.